Olá pessoal! No vídeo de hoje você vai se inspirar em 20 famosas de cabelo cacheado. Mas antes já deixa o seu like e se não for inscrito inscreva-se ativando o sininho. Não se esqueça de me contar nos comentários de qual famosa cacheada gostou mais. Vamos começar com a atriz Thaís Araújo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou deixar o link do vídeo 20 famosas brasileiras que são irreconhecíveis sem maquiagem no primeiro comentário fixado. Você vai se impressionar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Bom pessoal, esse vídeo chegou ao final, se gostou deixa o like e por favor compartilhe nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo, deixe agora mais duas opções de vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar muito.